Shopee Sway foi o primeiro single de grande sucesso da banda Sistema Fadal em seu álbum Toxic City. Analisando essa música, podemos ver que ela é uma profusão de ondas sonoras pelo período aproximado de 3 minutos e 30 segundos, durante os quais essas ondas são organizadas de uma forma harmônica e rítmica em um estúdio de gravação, de forma a ter como resultado final algo categorizado como metal alternativo. E, como em toda obra comercial, o objetivo final dessa é o lucro. E é só isso mesmo. A menos que a gente complique um pouco as coisas. Cansado de tudo ser sempre igual? Fatigado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Enjoado das mesmas verdades de sempre? Então venha, e vamos fazer do mundo o lugar mais interessante. Complicando. Shopee Sway foi inicialmente titulada Suicide, título que foi mudado porque suiz de mercado. Mesmo assim, em algumas gravações é possível escutar. Rolling Suicide. Por causa disso. O guitarrista e co-escritor Daryl Malachan explica que esse título fazia referência ao sentido da música, que é... Sobre como se considera uma pessoa diferentemente dependendo do modo com que ela morre. Por exemplo, quando alguém morre de overdose, se diz que ela merecia morrer porque abusou das drogas. Por isso... Já o motivo para o nome ter sido alterado para Shopee Sway possui duas versões. A primeira que seria o jogo de palavras com Shopee Sway Side. E o segundo é que faz uma referência ao prato Shopee Sway. Apesar de não ser muito certo, Shopee Sway é atribuído a uma criação de chefes chineses na Embaixada Americana. Que fez um misturado entre as culturas americanas e chinesas e um prato cheio de coisas picotadas para criar o Shopee Sway. E tentar agradar assim os visitantes americanos da Embaixada. Nesse sentido, os integrantes do System of a Down fazem uma referência ao fato de ser uma banda americana com descendência da Armênia. E de sua música ser uma série de confluências de diferentes estilos musicais. E é justamente essa união de estilos diferentes que marca fortemente a música. Há algo como dois momentos diferentes nela. A primeira corresponde ao estilo mais agressivo, com as cortes sendo repetidas rapidamente e a letra focando em uma terceira pessoa. E a outra parte é mais passiva, marcada por uma quase mudança de tonalidade e pela letra ter sido mais autorreferenciada. Quase como se falou da própria pessoa. Essa segunda parte também faz referência a um suicídio justificado. O que junto com as referências bíblicas corresponde justamente a duas das sete últimas frases ditas por Jesus antes de morrer. O que faz essa segunda parte uma referência direta à crucificação de Cristo. Mas o que isso quer dizer? A crucificação representa os grandes momentos bíblicos e da fé cristã. Possuindo uma diversidade de significados religiosos e simbólicos. E dentre os quais há o sacrifício do Filho de Deus para que todos os pecados da humanidade sejam perdoados. Tanto do passado quanto do futuro. E motivo pelo qual ele ficou conhecido como o Cordeiro de Deus. Deixando essa questão religiosa um pouco de lado. Tanto sociologicamente quanto psicologicamente o bode expiatório possui uma função muito importante. Como não existe uma sociedade ou uma pessoa sem problemas que seriam pecados. Há sempre a necessidade de alguma forma de justiça. De correção desse problema ou de expiação dele. Para que a gente possa continuar vivendo a sociedade e lidar com eles. Por exemplo, em sociedades antigas. Era muito comum que toda família de uma pessoa que sofreu uma justiça. Pedisse a reparação da pessoa que cometeu a justiça. O problema é que caso fosse feita uma vingança do mesmo nível. A própria família do primeiro agressor. Podia cobrar uma reparação da outra família. O que acarretava num ciclo infinito de vinganças. Que podia descrito em uma sociedade. Nesse caso o bode expiatório representa aquele que se sacrifica para interromper esse ciclo de vingança. Permitindo a continuidade da vida social. Ele também representa o perdão e a possibilidade de continuidade da vida com aquilo que restou. Mas ao mesmo tempo o bode expiatório é aquele que leva a culpa por algo que ele não fez. O que já é um problema moral em si. E a própria sociedade pode selecionar bodes expiatórios. Para que possa sim esconder seus próprios problemas e não precisar assim resolver eles. Quando se sacrifica um bode expiatório. Trem significa que não se confia no se perdão de Cristo. Que devia ser o último dos sacrifícios. E nem se tentou resolver o problema. Apenas se lavou as mãos. E como não se resolveu o problema. É necessário cada vez mais e mais bodes expiatórios para manter o status quo. E é aqui que voltamos a parte mais agressiva da música. Pegando a sua letra. Dá para ver que ela faz uma referência a uma pessoa que deveria ou tentaria se adaptar melhor à sociedade. Colocando maquiagem, escolhendo suas cicatrizes. E tentando viver uma fábula. O problema é que ela não consegue. E justamente aquela pessoa que tem estigma. Aquela que lembra a sua cidade dos seus problemas. Ou que é a mais fraca do grupo. Que acaba sendo escolhida para ser o bode expiatório. E mesmo que tenha a vida de um anjo. Ela acaba sendo escolhida como pecadora. Aquela que tem que morrer. E isso vale também quando estigma acontece na hora da morte. Como é no caso de alguém que morre por overdose. Alguém que morre de uma forma criminosa. Ou mesmo quando o que morre é simbólico. E o que merece desaparecer é todo um grupo de pensamentos e pessoas que tem uma visão de mundo diferente das opostas. Como é no caso do eterno embate entre os que comem a borda da pizza e os que não comem. Como na verdade, a banda Sistra Federal só seguiu sua filosofia e misturou um monte de coisas diferentes na mesma música. Sem ter um significado muito completo em si. E no final, todos aqueles que acham que tem toda uma crítica moral à sociedade. Ou uma referência a um dos símbolos mais importantes do ocidente. Só ficaram viajando no Shopsway. Ou... Complicando.